Olá e a paz do Senhor tudo bem com você eu espero que sim porque comigo graças a Deus e hoje eu quero compartilhar para você como eu faço meu feijão pré temperado você ficou curioso para saber como é que faz se você ficou curioso assista este vídeo e deixe o seu joinha tá bom e compartilhe também porque vai te ajudar principalmente se você gosta de uma vida mais prática tá bom vamos conferir vamos e esta é a quantidade de feijão que eu cozinho para 67 dias vai depender da quantidade de feijão que usarmos no prato né feijão é uma delícia e eu vou mostrar para você como eu cozinho ele do jeito que ele fica pré-temperado é muito fácil tá e é uma dica muito boa principalmente para quem trabalha fora viu eu lavei o meu feijão duas vezes a água já tá limpinha então não preciso lavar mais e esta água aqui este feijão ele está nesta água tem 40 minutos vai facilitar para cozinhar mais rápido né eu gosto de cozinhar feijão na fornalha mas desta vez eu vou ter que usar o fogão a gás eu vou colocar vou tirar esta água eu vou escorrer né e vou mostrar o meu truque para você deixar o seu feijão pré-temperado e olha que tanto de feijão tá vendo depois que você deixar ele de molho na água ele vai inchar e ele ficou com 40 minutos na água olha o tanto que ele cresceu e eu já coloquei a água na panela de pressão já está no fogo o meu primeiro truque meu primeiro truque que vai te ajudar na digestão acelerar o metabolismo e tem vários benefícios para a saúde é o gengibre eu estou com duas fatias aqui tá vendo eu estou com duas fatias de gengibre coloca a fatia que depois que o feijão cozinhar você vai tirar essas fatias tá nem todo mundo gosta e ninguém vai saber que você colocou gengibre na água né eu também gosto de colocar beterraba mas hoje eu não tenho beterraba para colocar para cozinhar com feijão e a segunda dica eu vou colocar uma colher dessas pequena bem cheia de sal parece pouco né mas nós devemos diminuir a quantidade de sal no alimento né eu vou colocar uma colher pingou eu vou colocar uma colher de sal na água e agora eu vou colocar o feijão para para cozinhar eu vou ter que pegar os poucos aqui porque é muito feijão né eu vou colocar os poucos eu tô segurando o celular com a mão esquerda e eu vou dar uma vou dar uma pausa aqui e vou terminar de colocar o feijão senão não vou acabar hoje não né eu estava esquecendo de falar outra coisa que ajuda né que é bom quando colocamos o feijão de molho antes de cozinhar que vai ajudar a diminuir a quantidade de potássio do feijão tá principalmente este benefício vai ajudar quem tem problema de gases tá excesso de gases depois é eu pego aquele gengibre ali e põe no meu prato sabe essa quantidade de feijão dá duas vasilhas desta sabe dá duas vasilhas desta e uma mantegueira de 500 gramas dá muito feijão né nós consumimos muito feijão aqui é o prato principal que é o feijão pelo menos para mim né porque eu não tô comendo arroz mais mas o prato principal do brasileiro é feijão e arroz né nossa faltou a beterraba né eu amo beterraba e eu vou tirar aqui vou terminar de tirar e volto mostrando para você como eu como eu refogo o meu feijão este feijão este feijão aqui ele já é pré-temperado tá e olha para você ver deu dois potes deste de sorvete e eu falei que ia dar um pote de 500 gramas né deu quase mais um pote de sorvete um pote de sorvete acho que deve ser um quilo né eu acho que exagerei desta vez e vou te mostrar agora como é que eu refogo o nosso cozido nosso cozido nosso feijão é pré-temperado sabe as marmitas que eu faço para levar para o serviço eu te falei que eu almoço no meu serviço eu coloco este feijão sem nada só do jeito que eu cozinhei tá e por isso eu quero passar para você porque eu sei que tem várias pessoas que comem este feijão pré-temperado né depois é só acrescentar algumas coisas e eu já coloco tudo na marmita ali cru tá eu coloco os temperos cru além do feijão temperado é uma delícia e se você não deixou seu joinha ainda não esqueça tá você vai gostar Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.